O advogado-geral da União também afirmou que a medida não impede que o Tribunal de Contas da União participe dos acordos de leniência. A lei que está sendo tratada no Congresso não vem afastar o Tribunal de Contas. Antes, pelo contrário, ela vem suprir uma deficiência na lei original, que é a não prever expressamente a interferência nos acordos de leniência do Ministério Público da União, da Advocacia Geral da União e do Tribunal de Contas. Isso ia acontecer. E a lei não proíbe, não impede que o Tribunal participe desde o primeiro momento. Ela vem dizer que o processo só se encerra lá, mas ela não vem estabelecer ou proibir que o Tribunal atue com antecedência.